do portal JC 24 horas, bom dia, manhã do dia 2 de outubro, segunda-feira, vamos aqui para um destaque do nosso JC 24 horas, aqui no primeiro destaque, classificados, perdendo a carteira para o documento de Joaquim Barbosa, mas já foi encontrada a carteira, o problema resolvido graças a Deus. Segundo destaque, os assentores da praça realizam o seu primeiro encontro do meio de outubro, o Ceará o mês, se encontrando aí na praça, agora na voz, terceiro destaque, secretária Rafaela Barros fala sobre as eleições para o cargo de conselheiro tutelar em Floriano, foi ontem a cobertura do JC 24 horas. Quarto destaque, confira a votação de todos os candidatos a conselho tutelar em Floriano, inclusive os suplentes, está aqui a votação completa, você confere aí esta matéria do Gilberto Júnior. Quinto destaque, PM encontrou o veículo produto de roubo em Floriano neste final de semana. Está aí a matéria, você confere também no JC. E para encerrar, eleição para o conselheiro tutelar transcorreu no clima de tranquilidade, diz PM. Aí uma entrevista com a major Lúcia Júnior, falando sobre o pleito eleitoral para o conselho tutelar. Nós vamos encerrando por aqui, daqui a pouco esses destaques já serão substituídos, porque aqui a notícia não para. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Partagem até 64 horas com você.